Hey guys, eu sou o Loki, você está na Taverna Retro, então muito obrigado pela sua presença. Hoje trazendo mais um vídeo de unboxing e primeiras impressões de console portátil, só que hoje é um console bem diferentão, cara. É o X40 Pro, ele tem uma tela bem grandona, então tô bem ansioso pra gente dar uma olhada nele. E esse carinha foi gentilmente enviado aqui pra taverna pela Banggood, então tamo junto Banggood mais uma vez. Eu trouxe recentemente aí alguns consoles da Polkid que são bem parecidos uns com os outros, mas hoje eu tô bem ansioso pra gente ver esse console diferente. E como de costume, temos cupom de desconto pra você adquirir o X40 Pro lá no site da Banggood, então QR Code aí na tela e link na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aí no link pra abrir a aba no navegador, assiste o vídeo e se você curtir, volta lá pra adquirir. E aproveita que o desconto só vale até 15 de fevereiro, corre lá pra comprar. Se essa é a sua primeira vez aqui na taverna, pode se inscrever, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre jogos retrô e consoles portáteis. Se já é de casa, deixa um like e bora começar. Já mostrei o unboxing, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco os acessórios que vêm com ele. Esse daqui é um cabinho AV, você pode ligar tanto numa TV CRT ou numa TV moderna, basta ter entrada AV. Esse daqui é um cabo carregador de USB-C, você pode usar um carregador de celular pra carregar ou ligar no PC. E esse daqui é um fonezinho de ouvido que vem com ele, não tem nada a se dizer, só um fone genérico. Agora eu vou deixar um tempinho passando aí na tela as especificações dele pra vocês darem uma olhada. Mas na verdade o que vai tirar a prova real é o teste de performance, então bora partir pro console. A primeira coisa que eu vou ressaltar a respeito dele logo de cara é o tamanho, ele é gigante, ele tem uma tela de 7 polegadas e dá pra ver aí pela referência que vocês estão tendo pela minha mão, eu tenho uma mão bem grande e o aparelho é gigante. Vou colocar aqui um objeto do dia a dia aqui do lado, um adaptador em T, pra vocês verem o tamanho dele, como os objetos ficam pequenos perto dele porque ele realmente é muito grande. Então a respeito de estrutura, ele tem aqui um D-pad muito confortável, com botões bons de apertar, agradáveis de apertar, vocês sabem que isso faz toda a diferença. Além do D-pad ele tem também dois analógicos, esquerdo e direito. Esses analógicos aqui eu não achei tão confortáveis assim. Eles tem pouco travel entre uma direção e outra, então eu particularmente não curti muito esses analógicos, mas eles estão aí pra ser usados e funcionam. Os botões aqui de face, que são ABXY, também são bem agradáveis de apertar. Temos aqui na frente botões de volume, em cima botões L1, L2, R2 e R2. E aqui do lado direito, Start, Select e um botão chamado Esc, que é o botão que traz o menu. Embaixo e nas laterais ele não tem nada, é limpo. E aqui em cima ele tem o espaço com todas as conexões, que dá pra gente olhar aqui atrás o que tá escrito a respeito delas. Então nós temos aí atrás uma porta USB, um buraquinho do microfone, um espaço pra um cartão micro SD, um botão de reset, que pra você pressionar você vai precisar de um alfinete ou aqueles equipamentozinhos de abrir gavetinha de celular, um jack pro fone de ouvido, que também serve pra você plugar o cabo que liga na TV, a entrada pro carregador, que pode ser um carregador de celular comum, tipo C, que é o cabo que vem ali que eu já mostrei pra vocês, botão de ligar e uma saída HDMI. Então vamos ligar aqui o X40 Pro, eu espero que ele esteja carregado, espero que eu tenha deixado ele carregado pra fazer esse vídeo. Ele tem uma animaçãozinha na introdução que mostra umas cenas de Tekken, se não me engano, aqui ó, Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, alguns jogos de luta aí, não consegui pegar tudo, mas deu pra entender mais ou menos. Bem, ele tem uma interface bem simples com alguns jogos que já vêm aqui na frente instalados, e se você andar pra direita ele vai expandindo essa interface e mostrando outras coisas, outras páginas, né. E aqui no final, que é a página mais interessante que tem os emuladores, e aqui no cantinho inferior direito tem essa parte aqui escrito Download Game, que eu não entendi muito bem porque se chama Download Game, mas é a parte que tem como se fosse um Explorer, né, um navegador de diretórios. Eu já peguei esse console, já pluguei no computador e coloquei a minha própria pasta de jogos, eu coloquei aqui uma pasta chamada HOMS, porque essa pasta que vem nele, os jogos estão tudo em chinês, e tem muitos jogos que eu não conheço, cara, pra falar a verdade eu não conhecia a maioria. Então eu organizei aqui alguns sistemas e coloquei os jogos que eu acreditava que ele rodava, né, mas depois eu acabei descobrindo que ele roda também em Playstation 1, e isso eu não sabia, então eu não coloquei jogos em Playstation 1, vou deixar pra um próximo vídeo. Bem, então tá aqui uma lista bem pequena de jogos que eu passei com bastante facilidade, só plugando o console no computador mesmo, pela USB, e aqui pra você confirmar, você aperta o botão da direita, pra você voltar, você aperta o botão de baixo, que é como se fosse o A e o B do Super Nintendo, né, aqui no caso o A que tá escrito B, e aqui no caso o B que tá escrito A. Aí tem algumas coisas aqui que eu achei um pouco estranhas a respeito da interface dele, por exemplo, pra você começar o jogo você tem que apertar aqui em Restart, não tem um Start ou um Run, é Restart o nome que ele colocou aqui, e pra você resetar também, é no mesmo botão que você vai apertar. Então vamos começar aqui o Mega Man 3, acho que foi o Mega Man 3, né, que tava ali. Abaixei um pouco aqui o volume pra não atrapalhar vocês ao ouvirem o que eu tô falando, mas o volume dele consegue ficar num volume bem alto, vou até aumentar de volta pra vocês poderem verificar. Ó, bem alto, tô tendo que falar alto pra competir aqui com o volume do equipamento. Então, uma coisa que eu gostei nele, cara, é que ele já vem todo prontinho pra jogar, você não precisa se preocupar com nada, não precisa se preocupar com o tamanho, o aspecto ratio, nada, ele já vem prontinho, os controles também já vêm prontos, você não precisa configurar os emuladores, só de você rodar o jogo ele já abre o emulador certo, você não precisa ficar procurando, por exemplo, emulador de Game Boy, emulador de Game Boy Advance, emulador de Super Nintendo, só de você rodar o arquivo lá pelo diretório, ele já vai abrir o emulador certo, ele é um console simples de mexer, ele foi feito pra pessoas que não estão afim de se preocupar em configuração, em parte técnica, em desempenho perfeito, é pra pessoas que estão ali querendo só se divertir mesmo, pegar um joguinho já praticamente pronto e botar pra rodar. Agora, vocês estão reparando que ele tá rodando com o aspecto ratio esticado? A tela tá esticada por causa do aspecto ratio original do Game Boy, que é quadrado, né, que é um por um, a telinha quadrada, e vocês podem modificar isso também, se vocês quiserem modificar, vocês podem vir aqui em Settings, eu apertei aqui no Esc, aí entrei nas configurações, vai entrar aqui em Screen Size, e ele tem três opções, se você apertar aqui em Scale, ele deixa a tela do tamanho máximo que ele consegue sem distorcer, ó, quadrada, que é a proporção do Game Boy original, só que sem esticar pros lados, você fica com um pedaço de tela sobrando ali sem utilizar, mas muita gente gosta de jogar assim, eu inclusive prefiro jogar desse jeito. Mas pros propósitos do vídeo e pra gente mostrar aí a telona grandona do X40 Pro, eu vou colocar aqui em Full Screen, que ele utiliza toda a extensão da tela. Pronto, pluguei o carregador aqui pra gente continuar o vídeo, e agora vamos dar uma olhada no desempenho dele com jogos de NES, Nintendo Entertainment System, famoso Nintendinho. Eu vou colocar aqui o jogo Fenix the Cat, que é um jogo que eu descobri tem pouco tempo do Nintendinho. Esse jogo aqui tem um sisteminha muito interessante, que conforme você vai pegando o coraçãozinho, que seriam como se fosse uma HP, você vai mudando de forma, e se você tomar um dano, você volta pra sua forma anterior. No caso, essa forma que eu tô agora, é a forma inicial dele, com esse soquinho que ele faz, e aí conforme você vai pegando os coraçãozinhos, ele vai aumentando uma forma. Eu vou pegar o coração agora, e olha, ele vira essa forma aí do mágico, né? Ele tem uma cartolinha, tem uma bolsa, que é a famosa bolsa aí do Gato Félix, e com essa forma, ele além de dar o dano natural dele pra frente, ele dá em outras direções também, como vocês estão vendo aí as estrelinhas saindo. Aqui só pra pegar... Olha, tem mais um coração ali. Agora eu vou pegar a terceira forma, que atira pra frente também, e aí se eu tomar dano agora, que foi o que acabou de acontecer, eu volto pra segunda forma, que é a forma de mágico. Mas enfim, como vocês podem ver aí, o X40 Pro tem desempenho perfeito com jogos de Nintendinho e jogos de Game Boy até agora. Vamos só botar o aspect ratio quadrado de novo? Aqui volta, aqui volta de novo, tem que apertar Return to Game. Se não apertar Return to Game, ele volta lá pro menu, e você acaba perdendo seu progresso. Porém, ele tem save state, você pode salvar o jogo. Sei que muita gente ia acabar perguntando aí, se ele salva o jogo. Sim, cara. Você aperta aqui, e save game. Aqui você seleciona o slot do save state, e pronto. Ó, the file saved. Ok, the file saved, e a gente volta pro jogo. Enfim, guys, acho que já tá bom do Gato Félix. Vamos trocar de jogo, e vamos trocar também de console, porque já tá bom do Nintendinho. Ok, vamos dar uma olhada agora no desempenho dele com jogos de Mega Drive, e eu tô trazendo pra vocês aqui uma Hakihon de Contra Heart Cops. Por que Hakihon? Porque a versão original é muito difícil, e eu vou dizer qual é a diferença. O que que ele faz, esse Hakihon aqui? Ele pega a versão japonesa e coloca em inglês, basicamente. Eu acredito que a versão japonesa seja a original, onde você tem, tipo, uma barra de energia, que você pode tomar 3 hits até morrer. Essa introdução aqui não dá pra passar não, né, cara? Tem que ficar vendo isso aí tudo. Eu não sei se tá dando pra vocês perceberem, porque como eu tinha dito, o vídeo tá em 30 frames, não parece ter nenhum tipo de queda de frame no Contra Heart Cops, que é um dos jogos de Mega Drive aí, que tem o visual mais rebuscado, eu diria. Então eu acredito que não teria problema com outros jogos. Tem que acertar aqui no zoio dele. Agora ele vai... Opa! Mas já? Eu falei que era mais fácil, mas também não era pra tanto, né? Bora, Fih, salto com vara. Opa! Ah, esse é o bicho piruleta. O que ele vai fazer agora? Vai pular pra lá, eu vou descer. Beleza, a primeira forma dele caiu. Aproveitar que eu já tô apanhando pra caramba e tentar usar um pouco o analógico. Subir aqui e se aba... Ah! Consegui? Sério? Beleza, vamos dar uma olhada em outro jogo de Mega Drive. Vamos ver se eu coloquei algum Sonic aqui. Eu espero que eu tenha colocado. Vamos clicar em Exit. Então vamos dar uma olhada no desempenho aqui do Sonic 3 & Knuckles, que é um dos jogos mais conhecidos de Mega Drive. E como vocês podem reparar, visualmente tá tudo certo com o jogo. Não tá rolando nenhum tipo de problema técnico aqui em relação ao vídeo. Mas uma coisa que eu tô reparando é que tá tendo um probleminha referente ao som, cara. Ele tá dando tipo como se fosse uma atrasada no som. E aí a música às vezes fica mais rápida, às vezes fica mais lenta. Ó, tô reparando sim. Vou aumentar aqui o volume pra vocês poderem reparar também. Pra vocês prestarem atenção aí que a música tá um pouco mais lenta do que a original, ó. Então assim, como eu tava falando. Se você é uma pessoa mais tranquila, que só tá afim de se divertir aí com seus joguinhos e não tem uma exigência tão alta como eu tenho, você vai ficar tranquilo, não vai ter nenhum tipo de problema, nenhuma dor de cabeça. Mas eu, por exemplo, sou um cara bem exigente com performance e eu não optaria por jogar o Sonic 3 aqui. Mas como vocês viram lá, com o contra tava tudo certo. Vamos experimentar outro console e agora vamos então pro Super Nintendo. Interrompemos a sua programação para fazer um convite. Esse cara está demorando muito pra postar vídeo no canal, então é melhor entrar lá no grupo do Zap pra cobrar dele. Lá tem conversa sobre games e vários outros assuntos o dia todo. Então cola com a gente e faça amizades com uma turminha do barulho. Link na descrição, vai lá. E eu tô colocando aqui pra vocês um jogo do Super Nintendo que acredito que quem me indicou esse jogo foi o Noventão Games, cara. Não tenho certeza, mas acho que foi o Noventão Games aí do YouTube e da Twitch também. É o Kongoscaper. Que é um joguinho de plataforma, pô, vou te falar, bem divertido. Que a gente quase chegou a zerar em live também. Tudo de acordo com os controles aqui. Então vamos só mostrar o desempenho do jogo. Eu gosto muito de jogos de plataforma nesse formato aqui. E vou falar por quê. Primeiro porque é bem lúdico e bem simples, bem básico, né? Você só aproveita mesmo a arte ali dos personagens, dos sprites, a musiquinha. E o videogame era isso, né? No começo, cara. Era basicamente isso. Outra coisa que eu gosto muito aqui é a física do personagem, né? É como se não tivesse muita física. É como se fosse... Você tá realmente só manipulando o boneco indo pra esquerda e pra direita. Se você pula, você para de pressionar o pulo, ele continua subindo só um pouquinho e depois cai. Se você para de pressionar o botão pra direita, ele para de andar pra direita. Não tem uma deslizada como, por exemplo, o Mario e o Sonic que deslizam um pouquinho antes de você... Assim que você para de pressionar. Esse jogo tem uma parada um pouco estranha. Que quando você toma dano, o seu personagem que é humano, ele vira macaco. É, isso é um pouco estranho, né? Vai entender o que os desenvolvedores estavam na cabeça quando eles fizeram isso. Mas tudo bem. O jogo continua sendo divertido. A performance nesse jogo está perfeita. Não tem nenhum tipo de lag, nenhum tipo de atraso, nenhuma queda de frame. Ah não, mano. Pô, eu matei o bichinho e o bichinho spawnou de novo do meu lado. Então vamos lá. O que ele tem de vantagens até agora que eu pude perceber? Ele tem uma tela gigante, de 7 polegadas, agradável de se olhar, com uma densidade de pixels decente. Ele tem os controles muito agradáveis de se pressionar. Tem dois analógicos aqui. E acredito que o analógico da direita vai ser muito pouco usado, ou talvez quase nunca usado. Se você quiser, você pode mapear alguns controles pra ele. Eu acredito que seja possível fazer isso. Mas eu particularmente não visualizo muito o uso desse analógico direito em retro games de Playstation 1 pra baixo. Ele tem a possibilidade de você remapear os comandos como você preferir. Muitos consoles que vêm com emuladores já embutidos, você não tem a opção de fazer isso. Ele tem um sistema que tem a intenção de ser simples e depois que você entende o sistema, você realmente percebe que ele é simples. Porém, até você entender, talvez você ache ele um pouco confuso. A forma como ele organiza alguns nomes, o nome das opções. Porque, como eu tinha falado, é um console chinês e, de repente, a tradução dos termos, a tradução das opções, das coisas que vêm escrito nele, não foi a melhor tradução possível. Então, alguns nomes, alguns comandos, algumas coisas ficaram um pouco estranhas. Mas, depois que você entende o que ele quis dizer com as coisas que aparecem escrito, você consegue se guiar facilmente pela interface dele. E uma outra vantagem também é aquele lance que eu tinha mostrado da pasta de jogos. Você entra ali na sua pasta de jogos e abre o jogo que você quiser, sem precisar se preocupar qual o emulador que vai rodar cada tipo de jogo. Tipo, você não precisa entrar no emulador de Super Nintendo, no emulador de Mega Drive. Você só abre a pasta e executa o jogo que você quiser, que ele já vai abrir no emulador adequado. A proposta desse daqui é o King of Dragons. Eu já sei que você já estava digitando aí, perguntando qual é o jogo do minuto tal. Então, tá aí. Esse daqui é o King of the Dragons. Jogo muito divertido, beat'em up, com essa temática aí medieval, meio com cara de RPG. Eu estou jogando aqui de arqueiro, mas tem várias outras classes lá para você selecionar no começo do jogo. Enfim, guys, eu acho que estamos bem de Super Nintendo. Vamos dar uma olhada no Game Boy Advance. E um dos meus jogos favoritos de Game Boy Advance é esse Crash de GBA, cara. Eu sei que o Crash do Playstation é muito aclamado e muito amado por muitos. Mas esse Crash do Game Boy Advance é fantástico e muito divertido, cara. O Crash, como ele surgiu em 3D, eu acho que era um pouco difícil de visualizar o Crash em 2D sendo um bom jogo, né, cara. Mas esse jogo aqui é totalmente Crash, totalmente 2D e muitíssimo divertido. Dá de 1000 a 0 e muito jogo aclamado aí, muito jogo consagrado em 2D, tá? No Game Boy Advance principalmente. Mais uma pérola incrível aí da biblioteca do GBA que se você ainda não experimentou, você está só perdendo muito tempo, cara. Esse jogo eu diria que ele já começa a puxar um pouquinho mais aí por processamento. E ele tem esse gráfico pré-renderizado, né, que foram modelos 3D renderizados em sprites 2D. Mas que deixam o visual do jogo muito rico, né, como se fosse, por exemplo, um Donkey Kong Country. Continuando aqui com os jogos de Game Boy Advance, agora eu estou trazendo Castlevania Arial Sorrow, que é um dos jogos mais conhecidos aí do GBA. E que com certeza vocês já me ouviram falar desse jogo muitas vezes porque é um dos meus favoritos. Já mostrei jogos de Nintendinho, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance e ainda vou mostrar alguns jogos que vêm aqui nesse menu anterior. Pra vocês darem uma olhada, são alguns jogos de arcade. Mas antes disso, vou falar só um pouquinho aqui dessas funções que vêm. Você aperta aqui em tema, ele vai mudando esse tema do fundo aí, ó, tipo um jeans. Agora tipo um retroave, tem alguns papéis de parede, né, opções bem básicas aqui. Olha aí, ele tem alguns videozinhos, se você quiser, você pode passar aí pro seu X40 Pro alguns episódios de um anime, algum filme, alguma série. Qualquer coisa que você queira assistir aí. Só não tenho certeza se ele vai ter suporte a legendas, então se você for passar alguma coisa assim, passe algo dublado ou algo que já venha com a legenda embutida. Mas como vocês estão vendo aí, ele tem um reprodutor de vídeo que funciona muito bem. Ele tem também o player de música, como eu tinha mostrado pra vocês, o volume da caixinha de som dele fica bem alto. Ele tem também aqui um visualizador de imagens, eu particularmente não me importo muito com essas funções, porque hoje em dia tudo isso que tá aí, a gente tem nos nossos celulares, né. Mas se você quiser aproveitar ao máximo essa telona de 7 polegadas, você pode aí colocar suas imagens e seus vídeos. Ele tem um gravador de áudio, um aplicativo aqui que me parece ser um dicionário de chinês, olha aí, mas que beleza. Se você quiser aprender chinês, você pode aprender no seu console. Você joga uns games e ainda aprende a falar chinês. Tem uma calculadora e aqui tem aquela parte de configurações. Nas partes de configurações, eu vou mostrar o que tem aqui. Você pode aumentar ou diminuir o brilho da tela. Você pode colocar algumas configurações relacionadas à economia de bateria, como por exemplo, pra ele desligar a tela ou pra ele ficar em stand-by. Aqui você ajeita a data e a hora, escolhe o idioma, eu recomendo que não mexa aqui, a menos que tenha português. Se tiver português aí, pode ser interessante mexer. Beleza, tinha suporte a português. Aqui tem a opção de TV Out, que você vai utilizar com essa saída aqui, com o cabinho que já vem na caixa, já vem com o console incluído. Você vai entrar aqui com os cabos já conectados na TV e no console, você vai entrar aqui e vai escolher uma dessas duas opções. O HDMI é no caso de você estar usando essa saída aqui. Você vai fazer isso. Você vai entrar aqui na opção de TV Out, com o console já conectado na TV e vai apertar aqui em HDMI. Aqui no navegador ele bota um íconezinho de internet, né, que é o logo do Internet Explorer, mas na verdade esse é um navegador de pastas, né, é um explorador de pastas. E você entrando aqui nesse navegador, deixa eu voltar pra tela principal, você entrando nesse navegador também pode acessar seu jogo. Você pode clicar ali no navegador, clicar aqui em ROMs, clicar em NES e DuckTales. Pronto, deixa eu baixar o volume de novo. Meu Deus, abaixa, cara. E você pode acessar os seus jogos por ali também. Você viu que tem vários jeitos de acessar os jogos, né, pelo download game, pelo navegador ou também pelos emuladores específicos. Eu particularmente acho que o melhor jeito é esse que eu mostrei agora por último. Você entra ali no navegador, entra nas pastas e já escolhe qual o jogo que você quer jogar. E agora voltando pra tela inicial, assim que você liga o console, isso daqui é a primeira tela, a primeira página que você vai ver. Ele bota aqui uma lista de jogos escrito Classic Nostalgic Arcade Games, que são jogos aí de arcade. Tem alguns CPS 1, CPS 2, né, o gel. E eu vou só abrir aqui sem muito critério pra vocês darem uma olhada. Eu já experimentei, então eu já sei que funciona legal, mas vou mostrar pra vocês aqui. Vamos escolher a personagem aqui que eu sempre escolho e partir pra porrada. Pô, é muito legal jogar com a telona esticada, mesmo que esteja com o aspecto um pouco distorcido, né, um pouco esticado. Ainda assim não me incomoda nem um pouco jogar nessa telona, porque fica muito bonito o jogo aqui. Finalizar esse boss aqui e pular pro outro jogo ali daquela mesma lista. Ai! Pô, pelas costas trairais, mano. Que isso? Foi e deixou o chifre aqui no chão? É isso, vamos dar uma olhada aqui no outro. Pô, nem deu tempo de eu escolher o personagem, cara. Eu tava olhando outro bagulho aqui, quando eu olhei pro console, tava esse carinha aí de chapéu aí das facas. Era esquisito pra caramba. E aí, guys? Esse vídeo já tá ficando gigante e ainda faltou mostrar o desempenho do Play 1. Então deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só mostrando jogos de Play 1 no X40 Pro. Não esqueçam do cupom de desconto que vale até o dia 2 de fevereiro, então tô deixando o QR Code mais uma vez aí na tela. E o link e o cupom de desconto estão no comentário fixado e na descrição. Se esse ainda não foi o console perfeito pra você, manda pra um amigo que pode ser o console perfeito pra ele. Lembrando também que comprando por esse link você me apoia, apoia a Taverna Retro e o trabalho que eu faço aqui na internet. E falando em apoio, um agradecimento especial aos membros da Taverna, então muito obrigado a queridíssima Luana Vieira, Fernando Freire, Gabriel Drummer, Angela Marques, Caio seu gordinho safado, Max Melgai e Diego meu primo. Muito obrigado por apoiarem a Taverna e manterem o canal vivo. Se você curte o conteúdo que eu produzo aqui e tem vontade de apoiar, torne-se um membro da Taverna e ganhe acesso a vários materiais exclusivos pra você melhorar o seu canal e suas lives. Clica aí no botão Seja Membro pra você saber mais. Eu vou ficando por aqui, mas pera aí, não vai embora ainda não. Eu tô deixando aí na tela final mais dois vídeos pra você continuar assistindo a Taverna. Escolhe um deles que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por chegar até aqui e boa maratona. E aí